Lojapipocando.com.br Acesse e confira A gente já vai fazer? Você acredita? É assim papo aqui, meu Fala uma coisa pra mim, eu tô bem vestido? Uhum Tô? Uhum Bem-vindo a mais uma curiosidade Pegue seu rider, bote uma bermuda Eu tô hoje aqui com uma convidada muito especial Arruba a Richelli, especialista em moda, youtuber, diva, linda, solteira? Não E aí, pessoal, tudo bom? Altas tags, altas tags do YouTube Se você quiser, confira lá YouTube.com.br Achei que você ia ajudar no Merchan, assim O que a gente vai falar hoje? Conta pro público A gente vai falar sobre figurino, né? E você sabe quem ganhou mais Oscar nessa categoria? Essa categoria, obviamente, ela leva em conta todo o visual que é criado pros filmes, né? Então, tipo, os estilistas que criam pra Hollywood, eles recebem um briefing Normalmente, os figurinos podem variar de uma coisa de época Até um filme fantástico com figurinos alucinantes E em 1948, quando surgiu essa premiação, a academia dava filme separado Academia? Academia Academia dava filme Academia, ela dava Oscar uma premiação pra filmes preto e branco e outro prêmio pra colorido Era dividido? Você acredita? Era o apartheid dos filmes do Oscar, uma loucura E o primeiro vencedor preto e branco foi Hamlet E o colorido foi pra Jonah Dark E aí, a gente já vê uma tendência, né? A academia, ela tem uma tendência de premiar filmes de época É difícil um filme que passe nos tempos atuais A pessoa tá usando uma, não, é uma Ehring básica, assim, levar um prêmio Normalmente, Hammer Uma Raider, assim, não rola Um Raider Um Raider não rola Não, não vira, não vira, não vira Mas se você tiver de, sabe, aquele figurino bem antigo aí, pode ser que role Então, no caso do primeiro Oscar que foi pra Jonah Dark Era, porra, era em 1900 de bolinha e o filme era de época, né? Você tinha uma pipoca do meu dente, sério? Claro, fica à vontade Olha, faz assim, ó De lá pra cá, várias pessoas levaram o prêmio O mais recente foi o Grande Hotel Budapete, do Wes Anderson Você chegou a ver? Vi Curtiu? Pra caralho Você reparou no figurino? Reparei Eu reparo bastante no figurino de filme, geralmente Mas ninguém, assim, é tão sinônimo de Oscar no figurino quanto Edith Red Sabe quem é Edith Red? Não sei Meu, você vai saber quem é quando eu te falar Edith Red foi uma das maiores estilistas do cinema de Hollywood, né? Ela foi indicada a 35 Oscars Ela fez tempo com o Hitchcock Ela vestiu todas as divas de Hollywood, sabe? Você viu os incríveis, né? Viu Aquela animação Você lembra que tinha a estilista que faz a roupa dos heróis? Que é uma pequenininha, assim, com oclinhos e cabelo Ai, fofa ela Então, ela é inspirada nessa estilista Entre os filmes que ela fez e ganhou o Oscar Tá Um Corpo Que Cai, do Hitchcock, Janela Indiscreta Vários filmes de renome Um dos últimos foi Golpe de Mestre Ela trabalhou 40 anos no cinema de Hollywood E tem um vídeo muito legal dela falando que figurino não é moda Não tem nada a ver A galera confunde Tipo eu que chamo o Bruno por causa da novela do Rock Santero As pessoas vão lá assistir filme no cinema E quer vestir, quer dar nome pros fios, entendeu? Você parece um pouco o Rodrigo Santoro Olha lá, olha lá, você aí em casa É porque vocês não viram quem eu falei que ele parecia antes E ela não é só uma pessoa com o maior número de indicações e vitórias em Oscar Nessa categoria, né? Ela também é a mulher com o maior número de Oscar E no total são, gente, oito estatuetas Puta que pariu Oito Oscar com o nome dela PS Eu não tenho oito dez em prova da escola Velho, eu não tenho nem um dez Eu faria uma terça legazinha Você não faria amiga uma terça legazinha pra botar os oito Oscars bem na frente da casa? Tipo, entrou, humilhou Assim, achamos amigo pra ir jantar em casa Entrou, humilhou, vem Acabou Acabou É muita coisa, galera, oito Oscar Infelizmente, coitada, ela passou dessa por uma melhor, né? Fazendo as contas hoje, ela tá aqui com uns 25 Oscars, né? Ela foi em 1981, com 83 anos de idade Um maracujazinho de gaveta, tia Não pagou de trabalhar até o final Mas, de qualquer forma, ela deixou um legado aí, né? Deixou um belo legado, não é? Porra! Porra! Você achando que o seu TCC tava bacana? Não É de dez na banca Curtiu? A Rufa é nossa convidada, obrigado Foi muito legal Obrigada você, amei participar aqui Se você gostou, vai lá no meu canal também Vai no canal dela Se inscreve lá Valeu, um beijo Até a próxima Continuem fritos Tchau A gente vai mudar isso aqui Quando vier gente assim, gente chique Que vai chamar, tipo, vinho titocando Ai, a gente toma vinho titocando Carpate chocando, fechou, velho Não entendi essa piada Pipocando, a gente come pipoca Carpate chocando Carpate Então Era uma piada Era uma piada Tudo foi mal